Mais uma contemplada com a camiseta Shop Tour é grana certa. Quem ganhou dessa vez, ó, foi a Ângela Aparecida de Freitas Marques que escreveu pro Shop Tour nesse envelope caprichadinho que é um pacote de presente que tem até lacinho, tá vendo? A Ângela Aparecida de Freitas Marques faturou a camiseta Shop Tour é grana certa e tem que retirar aqui na Música ao Laser da Rua Minerva 102 em Perdizes. Tá bom, Ângela? Esse daqui é o Cazor da Música ao Laser. Tudo bom, Cazor? Tudo bom. Olha, gente, eles estão inaugurando a loja e essa semana inteira está em promoção pra você que quer fazer parte do clube do CD aqui na Música ao Laser, né Cazor? Isso, sim. Você paga 50% a menos na inscrição. Por exemplo, 6 mil cruzeiros pra você ficar sócio aqui na Música ao Laser e poder retirar o CD, poder localar o seu CD, tá certo? Você tem mais de mil títulos à sua disposição. CDs internacionais. Gente, tem cada raridade aqui. Coisas que você só encontra lá nos Estados Unidos, aqui na Música ao Laser, tem. Por exemplo, se você quiser comprar, pra você que é purista, gosta de ter um som perfeito, o CD é a melhor coisa que tem. Se você quiser comprar um CD, eles também vendem. A partir de 12 e meio você pode comprar um CD importado, é isso, Cazor? 12 e meio. 12 e meio. Se você quiser um vídeo laser, olha só, tem vários títulos também, tá vendo? Madonna, dá uma olhada. A partir de 26 mil cruzeiros aqui na Música ao Laser. VHS com shows bárbaros também pra você delirar. Por exemplo, como esse aqui, do Skid Row, sabe quanto? 27 mil cruzeiros, é isso? 27 mil, é isso aí. Qualquer coisa você fala com o Cazor que ele resolve pra você. Gente, tem CD, olha essa caixa aqui, do novo disco do Guns N' Loses, que eu vou abrir. Vamos lá, esse aqui é o Use Your Illusion 1 e 2. Olha que caixa bárbara. Ela vem com os CDs, tá bom? Vem com ainda com certificado de garantia, demais mesmo, uma coisa assim, inédita no Brasil. Vem que tem cada coisa legal demais. Caixas com 4 CDs, olha, coleções completas do Led Zeppelin, do IEF, dá uma olhada, olha. Só coisa legal mesmo, importada aqui na Música ao Laser, que tá com essa promoção a semana inteira de 50% de desconto na inscrição pra locação de compacto de disco, tá bom? Fica na rua Minerva, 102, em Perdizes, telefone. Pra qualquer informação, 263-6711-543-4938. Nesse final de semana, eles vão estar atendendo você até às 6 da tarde. Não vai esquecer, 50% de desconto na inscrição e os preços bárbaros em CDs importados e também nacionais. Tem jazz, tem rock, tem IPB, por aí vai. Tchau, tchau.